A transferência dos irmãos foi solicitada pelo Ministério Público do Amazonas. Segundo a promotoria, a decisão foi tomada devido ao grave quadro de saúde dos indígenas. Colocamos o avião desde ontem, às 8 horas da manhã, disponível, mas somente no final da tarde que houve essa inserção no sistema por parte do município para que buscássemos as crianças. Uma força-tarefa foi montada para que as crianças chegassem a Manaus em segurança. Gleison, de 9 anos, e Glaucon, de 7, foram transferidos em uma UTI aérea durante quase duas horas de viagem. Os meninos chegaram aqui no Hospital e Pronto Socorro da Criança acompanhados dos pais. Apesar do quadro grave de desnutrição e de várias lesões na pele, as crianças já apresentam uma melhora clínica. Os exames que mandaram de manicure estão estáveis, não estão ruins, não preciso de correção. As crianças desapareceram no último dia 18 de fevereiro, após saírem para caçar pássaros em uma área de mata em Manicoré, interior do Amazonas. Elas foram encontradas no final da tarde do dia 15 deste mês, depois de percorrerem 35 quilômetros em meio à selva. Gleison estava pesando 15 quilos e Glaucon, 12. Eles vão ser pesados todos os dias, a gente vai ver como vai ser o ganho do peso da criança. A gente tem que ganhar pelo menos 50% do peso que eles perderam para poder voltar para Manicoré.